Olá, olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei lá que vocês estão vendo o vídeo. E nesse vídeo vamos continuar com a Caçada Si, temporada 65. Nesse vídeo a gente vai fazer o episódio 4, 5 e 6. Se vocês já gostam desse tipo de vídeo, já curte, já se inscreve no canal e já ativa o sininho na opção todos. Porque assim que eu enviar um vídeo você recebe a notificação e passa o T-P1 aqui comigo, tá? Lembrando que eu ainda estou gripada, então vai ficar meio estranho. Mas vamos gravar, né? Porque senão a gente perde, né? A Caçada Si. Então vamos lá. Regras detalhadas da Caçada Si. Faça seu sininho e o livro de regras da Caçada Si em um instante. Clica na estante e clica na opção regras da Caçada Si. Sempre vou estar adiantando para o vídeo não ficar longo. Hora de cozinhar. Quem sabe preparar ratatouille? Organize 15 sims para cozinhar ratatouille em fogões. 15 ratatouilles preparado. Clica no fogão e clica na opção preparar ratatouille. É 15, tá? Clica no fogão, preparar ratatouille. Clica no fogão, preparar ratatouille. E assim sucessivamente por 15 vezes, tá? Eu vou adiantar. Sopa saborosa. Não, sopa soberba. Caçada Si vai preparar a sopa mais saudável. Faça o seu sininho e preparar um miojo de frango em qualquer fogão. Clica no fogão, preparar miojo de frango. Maestria da dança. Faça o seu sininho e aprenda a dançar com o Almirante Habitudo no parque. Aprender níveis mais altos e maestria é mais rápido. Vamos deixar por último. Catastrofe Felina. Quem consegue achar os vídeos mais hilários na internet. Faça o seu sininho e encontrar vídeos engraçados de gatos em um computador. Clica no computador. Encontrar vídeos engraçados de gatos. A latitude está exagerada. Faça o seu sininho e se for a mensagem escondida em um globo. De novo isso. Inventário que eu tenho. Eu tenho uns globos aqui no inventário. Cadê meu inventário? Cadê meu inventário? Clica no globo. Decifrar mensagem do globo. Tá. Vamos lá. Num parque que fala com o Almirante sabe tudo. Clica no balão. Eu sempre escolho a de menor tempo. Mas fica ao que eu tenho de vocês. E agora a gente vai na boate falar com o Kahn. A gente vai se apresentar para a caçada sim. Clica no balão. E apresentar-se para a caçada sim. E apresentar-se para a caçada sim. Vamos dar início agora o episódio 5. Vamos voltar lá na caçada sim, tá? Regras detalhadas. E agora a gente vai se apresentar mais um CHA. E aí... Regras detalhadas da caçada sim Faça seu sim ler o livro de regras da caçada sim Em uma estante Clica na estante E regras da caçada sim Definindo pares em um sofá Organize 22 sims Para encontrar Todas as soluções de charadas 22 soluções encontradas Clica no sofá E clica na opção Criar soluções Não é isso? Só que vocês irão fazer 22 vezes Clica no sofá Encontrar soluções Vou 22 vezes, mas eu vou pular Poções apetitosas Quem vai fazer as escolhas mais perfeitas Faça o seu sim encontrar lanchinhos da noite em uma geladeira Clica na geladeira E clica na opção Encontrar lanchinhos da noite Mais tira do tricô Mais tira do tricô Faça o seu sim se tornar o mestre do tricô Com o capitão sabe tudo no parque Aprender níveis elevados Mais tira é mais rápido Vamos deixar por último Desafio de comida picante Em uma geladeira Faça o seu sim comer o wasabi Clica na geladeira Comer o wasabi De A a Z Encontre 30 letras de sopa nos objetos da casa Até 15 sims Podem ajudar Concluir rapidamente para obter letras adicionais 30 letras encontradas Isso pode ser feito no sofá Na estante No computador Cadeira de jantar com mesa Na cama No espelho No espelho não gente Na banheira Na ducha do banheiro Fogão Pia E geladeira Todos esses objetos que eu disse Tem como vocês fazerem essa tarefinha Tá Vamos lá no parque Falar com Capitão Clica nele Vai aparecer 3 opções Eu sempre escolho a de menor tempo E vai a boate Fale com o canrão Apresentador da caçada sim Vamos até o canrão Que tá lá na boate Clica no balão E apresenta-se para a caçada sim Vamos para o último episódio Que é o episódio 6 O último episódio desse vídeo Tá Vamos voltar lá na caçada sim Regra detalhada já caçada sim E faça seu sino e o livro de regra já caçada sim Em uma estante Clica na estante E clica na opção regra já caçada sim Criando cafeína Organize 20 sims para criar caputinos em uma geladeira Em uma cafeteira 20 caputinos preparados Clica na cafeteira E clica na opção caputino Mas esse processo Vocês irão ter que fazer 20 vezes Tá Então vou pular Os melhores hambúrgueres Quem vai servir os mais apetitosos Faça o seu sim Grelhar hambúrgueres vegetarianos em uma churrasqueira Clica na churrasqueira E clica na opção Grelhar hambúrgueres vegetarianos Maestria da implicância Faça o seu sino médico da implicância Com um grande implicante O capitão sabe tudo no parque Aprender níveis elevados E maestria é mais rápido Vamos deixar para o último E vamos prosseguir De boa na lagoa Faça o seu sim Faça o seu sim Consegue se mimar Um pouco Com um banho de espuma Faça o seu sim Se mimar em uma banheira Clica na banheira E clica na opção Mimar-se Habilidade de hacker Faça o seu sim Decodificar o e-mail Da caçadacinha Em um instante Clica na estante Não Em um instante Ou no computador No computador Bem que eu vi Clica no computador E clica na opção Decodificar o e-mail Agora vamos lá No parque Para a gente finalizar Clica nele Tem três opções Vocês sabem Que eu sempre escolho A de menor tempo E agora A gente vai lá No carran Se apresentar Para a caçada Assim Pronto No próximo vídeo A gente faz o episódio 7 8 E 9 Tá bom Esse vídeo Meus amores Vai ficando por aqui Curta Comente Se inscreva no canal E ative a opção De sininho Qualquer dúvida Já sabe Deixa nos comentários Se eu souber Responder Responderei Se você souber Tirar dúvida Do coleguinha Também responda Vamos sempre Nos ajudar Lembrando Que eu estou Um pouco gripada Os vídeos Vão ficar Com a voz Um pouco estranha Mas é assim mesmo É o que tem Para hoje Né Melhor Pior Do que nada Melhor Do que nada Né Então é isso Vejo vocês No próximo vídeo Beijos Tchau